Mais de 20 ruas do nosso município estão recebendo redutores de velocidade. A medida está sendo tomada a pedido de moradores e presidentes das associações de bairros, que desde março deste ano solicitavam providências para promover a redução de velocidade. As pessoas estão satisfeitas com a colocação, né? E claro que existe ainda aquele condutor que não se conscientiza dos problemas que pode causar e passar em um excesso de velocidade, em um redutor de velocidade. Pode causar danos no veículo. Então o condutor tem que também auxiliar. Os novos redutores de velocidade ou tachões, como são conhecidos, estão sendo implementados em locais considerados de risco. São locais onde há um maior fluxo de pedestres e também de veículos, como é o caso desta rua de Lajado, onde se localiza um CTG e também uma escola de educação infantil. O fluxo normal de veículos aqui na principal, na Fábio Brito, é muito elevado. Os carros não respeitam a velocidade. Aconteceram vários acidentes já, principalmente no entardecer, por causa do sol, na saída. Alguns locais específicos já receberam os redutores. A Rua Sabiá recebeu em quatro pontos, sendo dois deles nas proximidades da Escola Porto Novo. Da mesma forma, foi feito nas proximidades da APAI e da Escola Estadual Otília Correia de Lima. Hoje à tarde, iniciou a colocação dos tachões na Rua Fábio Brito. Até o final do mês, mais localidades serão contempladas. Não é a solução, mas é uma alternativa até que se ache outra. Eu acho viável. Não adianta nós colocarmos todo o equipamento disponível, como radar, redutores de velocidade, se os condutores não se conscientizar desse problema, que é o excesso de velocidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus